Fala galera, tratando aqui do meu filhotinho de Coriol A mãe não quis alimentar E tamo aí, ó Dois filhotões, saudáveis Bem, bem bonitos Eles estão com oito dias hoje Tá com oito dias Dois filhotões, se alimentando bem Bem saudáveis Vamos aqui Essa daqui é a gaela velha Que eu tinha aqui Que não tava mais usando Pra colocar nenhum dentro Ela caiu no chão, quebrou Então, coloquei o ninzinho Coloquei o ninzinho aqui Pra deixar meus bichinhos seguros E tá aí Oito dias de vida Bem saudável Comendo bastante Tô alimentando de um Mais de uma hora Mais ou menos Uma hora e quarenta minutos Uma hora e quarenta e cinco minutos Eu tô alimentando eles É importante alimentar os bichinhos Não deixar passar tome Não deixar Que venha morrer Porque deixar o bichinho desse Nem pelo valor em si Da venda Mas sim O valor sentimental Que a gente tem A gente que é criador Tem um valor sentimental Pelos nossos animais Então Essa ave aqui É o curió A mãe tá ali fora Ali A mãe tá ali fora O meu curió Penabranca também Tá lá fora Penabranca tá Tô saudável Tô saudável Tá bem Tô dando a tiririca Pra eles aí Pra fêmea Do macho Todo dia Tô na tiririca Tá na época da tiririca É a época da chuva É a época da tiririca Então Então todo dia Tem uma tiririquinha Pra isso Tiririca é Vermífugo natural É tudo Tô dando aqui A papinha Por que que é o alimento Com o pauzinho Porque eu tenho medo De usar aquela seringa E Acabar matando Meu passarinho E aqui nesse pauzinho A gente coloca lá Bem dentro da garganta dele já Chegando no papo Então não tem perigo dele Se engasgar Nem nada Esse daqui é Passa fome Tá com papo Puxa aí Tá bom Vamos acertar Tá aí os dois filhotão Se arruma aí Fica aí Todos os dois aí Bem saudável Ó E é isso aí cara Essa é a nossa alegria Passa os filhotão aí Tô sempre olhando Aqui por causa do minho Que é feito de raízes Sempre olhando aí E aqui Sou criado Amador Comecei agora Mas Meus pássaros São documentados Ele é do cispasto Limpos demais Meu plantel Tá em dias Não crie pássaros Clandestinos Não crie pássaros Sem documento Essa é Minha dica Meu recado Então tá aí Continuar alimentando eles aqui Coloca eles lá Pro cantinho dele E é isso aí Tchau Obrigado